A CIDADE NO BRASIL 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 Agora eu fiz o mínimo Perdeu O Arnil está querendo pegar O histórico dos jogos Quando ele ligar Eu falei Conhece esse camarada aqui Ele quer pra quê? Fazer o arranque? Fazer o arranque? É, ele quer um negócio desse Partilherena comigo que eu te arrependo Mas aí tem que fazer o arranque Igual quando tem o arranque de neve Tem que defender os pontos E se não perder Já é Quatro, seis, oito, dez Vou aguardar Não, cara, obrigado É porque eu estou com medo Obrigado Já estava valendo? Não, brincadeira Eu vou te contar, hein Ó, Luca, está estudando pra ganhar de um cento Você está estudando com o quê, cara? Você está estudando com o livro, isso aí Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Certo ler